Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Big Idea. Muitas pessoas se prendem ao termo Big Idea e ficam buscando essa grande ideia e acreditam que a sua grande ideia, ela já vai vir pronta e através dessa grande ideia eles vão escrever um copy, eles vão lançar um produto e vai ter um boom de vendas. Então a maioria das pessoas ficam buscando essa grande ideia de uma forma perfeita e o objetivo desse vídeo é mostrar para você uma outra realidade. Por quê? Porque existem profissionais que eles dizem o seguinte que uma Big Idea, ela é importante, emocionante e benéfica. São esses três termos. E isso aqui foi extraído de quem? Do grande publicitário David Ogiby. Só que outros profissionais vão ter uma outra visão e vão dizer o seguinte uma Big Idea é instantaneamente compreendida como importante, excitante e benéfica. Só que o vídeo que eu vou mostrar para você aqui agora vai contrariar tanto essa visão aqui quanto essa. Por quê? Porque foi uma Big Idea que o Stanley teve, só que quando ele apresentou essa Big Idea, no seu ponto de vista ele tinha uma Big Idea. Mas, quando ele apresenta essa Big Idea, ela foi completamente desprezada. E ela só se tornou verdadeiramente uma Big Idea depois que ela foi testada. Em resumo, o que eu quero dizer para você é o seguinte você só terá uma Big Idea quando ela for testada. Você pode ter uma ideia e ela pode ser instantaneamente compreendida ela pode ser excitante, ela pode ser benéfica, mas só será considerada uma Big Idea depois que ela for testada. Caso contrário, não vai passar de uma simples ideia. Então, eu quero que você veja esse vídeo do Stanley e ele contando essa história de como surgiu o personagem do Homem-Aranha. E essa grande ideia que ele teve, ela foi descartada. Mas, eu não vou contar o final para que você assista todinho. Se você gostou, deixa um comentário por baixo do vídeo dizendo o que você acha desse conceito de Big Idea. Se você acredita que você vai ter uma Big Idea e ela já vai ser aprovada antes de você lançar o seu produto, antes de você criar o seu copy ou somente depois de você testar no mercado. Então, deixa a sua opinião abaixo desse vídeo, ok? Vamos para o vídeo. E eu pensei que eu vou te contar como o Spider-Man se tornou a ser. É uma verdadeira história, mas às vezes é difícil mesmo para mim acreditar. Mas, nós já fizemos o Fantastic Four e, eu acho, talvez o X-Men, não me lembro o ordem, mas meu editor veio para mim e ele disse, ''Stan, eu quero que você come up com outro super-herói.'' Então, eu disse, ''Ok''. E eu fui embora e quando meu publisher disse, ''Do something'', eu better do isso, porque eu queria que eu mantenha minha job. Eu pensei, ''O que eu posso come up com agora?'' E o mais importante coisa em um super-herói, é a super-herói, primeiro, é a super-power. Once você consegue isso, tudo mais acontece. Então, eu pensei, ''O que poder vou eu dar um novo cara?'' E eu saw um fly caindo na rua, e eu disse, ''Sei, se eu puder um super-herói que puder stick-se a wall e crawl on ele, man, que seria cool''. E, no, eu estou mentindo a você. Eu não pensei que a palavra ''cool'' foi em use, então. Eu provavelmente disse que ele seria groovy. Eu não mentindo a você. Então, eu pensei que era bom. Agora eu precisava de um nome. Então, eu pensei, ''Fly Man'', ''Mosquitô Man''. Eu got down to ''Spider-Man''. ''Spider-Man'', ''It just sounded dramatic''. Então, ok, eu tinha meu hero, eu tinha o seu poder, o seu nome, e então eu pensei que, só para divertir, eu vou dar ele personal problemas, porque, except for você, porque você, o seu lives é perfeito, mas muitos outros pessoas têm personal problemas. E então eu pensava que eu ia fazer ele, porque não eram os super-heros que eu conhecia no tempo. Então, armado com todo esse material, esses ótimos ideias, eu ran into meu público's office, e eu disse, esse foi o meu reato, o reato que ele me deu. Ele me deu o primeiro, ele me deu. Ele me deu. Ele me deu. Ele me deu. ele estava muito bem. Ele estava doido, ele estava muito inteligente. Ele estava em mimando ele. Ele estava bem como um personagem, 미cimais. Ele estava bem... Ele estava bem... Ele estava muito bem... Stan, não você sabe o que um super-hero é? Eles não têm personal problemas. Bem, eu deixo o office, Disappointed, mas obviamente, A much wiser man. E eu não consegui ter Spider-Man Out of my system. Então, nós tínhamos a fazer a magazine, Eu acho que foi chamado Amazing Fantasy. Não está vendendo bem, E nós tínhamos o último assunto para a pressa. Quando você faz o último assunto de uma revista, Não importa o que você colocou, Porque o livro está morto. Só para conseguir o meu sistema, Eu colocou Spider-Man em Amazing Fantasy, Featured ele no cover, Forgot about it. A month later, All da sales figures came in. Meu publisher came RACING INTO meu office. Stan, Stan, You remember that character We both loved so much, Spider-Man? Ele disse, Let's do him as a series. Now, Why am I telling you this? Besides the fact that I have to kill a little time. If you have an idea that you genuinely think is good, Don't let some idiot talk you out of it. Now, That doesn't mean that every wild notion you come up with is going to be genius, But, If there is something that you feel is good, Something you want to do, Something that means something to you, Try to do it. Because I think you can only do your best work, If you're doing what you want to do, And if you're doing it the way you think it should be done. And if you can take pride in it after you've done it, No matter what it is, You can look at it and say, I did that, And I think it's pretty damn good. That's a great feeling. So don't let idiots talk you out of something that you think is good. By the same token, That doesn't mean every single thing you think is good is going to win a prize. Gotta have a little judgment there. I've had other things that I thought were good that didn't work, But I'll save that for the next award you give me. I'll need something to tell you about. And I want to say, I cannot tell you how much I appreciate this award. And this college has meant a lot to me. I have spoken here many times over the years. It's one of the great institutes of learning. And to get this award, the ICON award, I am truly touched. So I want to thank the staff, Whoever it is that gave it to me. And I want to wish all of you the best luck in the world. Just do your thing. Do it as well as you. That's the important thing. Don't shirk. Whatever you do, Give it your best shot. You'll be glad you did. Exactly. Thank you. Thank you. Oh, Yeah, We're here. All right. Take that one over there. There's some new goodies. Obrigado.